Há momentos nessa vida É tão difícil suportar É quando as lutas surgem em sua vida Até parece não vai terminar O madravio se agita O vento sopra em sua direção E em meio ao desespero você dobra os seus joelhos Clama a Deus em sua oração É aí que a gente chora Chora ajoelhado com o rosto no chão Chora de madrugada, chora o coração Pedindo uma resposta, uma solução E na presença do Senhor Abrindo meu peito faço o meu pedido E lembro que jamais eu não estou sozinho Porque o Senhor já ouviu a minha oração Eu choro pode até durar uma noite inteira Mas pela manhã sua atenção virá Quem chora nos pés do Senhor Nunca chora em vão A sua bênção vai chegar Eu choro pode até durar uma noite inteira Mas pela manhã sua atenção virá Quem chora nos pés do Senhor Nunca chora em vão A sua bênção vai chegar Há momentos nessa vida Que é tão difícil suportar É quando as lutas surgem em sua vida Até parece não vai terminar O mar pra fio se agita O vento sopra em sua direção E em meio ao desespero você dobra os seus joelhos Clama a Deus em sua oração É aí que a gente chora Chora ajoelhado com o rosto no chão Chora de madrugada Chora o coração Pedindo uma resposta Uma solução E na presença do Senhor Abrindo meu peito faço o meu pedido E lembro que jamais eu não estou sozinho Porque o Senhor já ouviu a minha oração Eu choro pode até durar uma noite inteira Mas pela manhã sua bênção virá Quem chora nos pés do Senhor Nunca chora em vão A sua bênção vai chegar Eu choro pode até durar uma noite inteira Mas pela manhã sua bênção virá Quem chora nos pés do Senhor Nunca chora em vão A sua bênção vai chegar É isso aí irmão O crente não chora em vão O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Adore ao rei Jesus Exalte o nome dele Só ele é digno de toda honra De toda glória Para sempre Amém